Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento O que passo não me defune Deixe os erros pra trás Já foram esquecidos O que passou não me defune Deixe os erros pra trás Já foram esquecidos Pois Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento Eu sei que Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento E em Teu amor O medo não pode habitar E nada nunca mudará Tua escolha de comigo está Pois Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento Eu sei que Tu és Deus de recomeço E a graça vence o julgamento Então irei e me verei Honrando aquele que em mim está Que me amou e me chamou Pois tudo novo se faz Então irei e me viverei Honrando aquele que em mim está Que me amou e me chamou Pois tudo novo se faz Então irei e viverei Honrando aquele que em mim está Que me amou e me chamou Pois tudo novo se faz Então irei e viverei Honrando aquele que em mim está Que me amou e me chamou Pois tudo novo se faz 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 Pois Tu és Deus de recomeço Que a graça vence o julgamento Eu sei que Tu és Deus de recomeço Que a graça vence o julgamento 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 A Tua graça me alcançou A Tua graça nos abraçou Livre sou em Ti Então irei e viverei Honrando Aquele que me está Ele nos amou Então irei e viverei Honrando Aquele que está em nós Me amou e me chamou Pois tudo novo não se faz Então irei e viverei Honrando Aquele que me está Me amou e me chamou Pois tudo novo não se faz Então irei e viverei Honrando Aquele que me está Me amou e me chamou Pois tudo novo não se faz Então irei e viverei Honrando Aquele que me está Que me amou e me chamou Pois tudo novo não se faz Então irei e viverei Honrando Aquele que me está Que me amou e me chamou Pois tudo novo não se faz Pois tudo novo não se faz Ele é meu Tudo novo não se faz 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 Pois Tu é Deus, Te recomendo E a graça vence o julgamento Eu sei que Tu é Deus, Te recomendo E a graça vence o julgamento E a graça vence o julgamento Aleluia, abundante graça Aleluia